Aí, canal Outra Liga, voltando a falar com Macedônia, Macedônia do Norte, né, pra alguns, Macedônia que a maioria conhece, faz muito tempo que eu não falo com ninguém aí, mas tem alguém que tá com outro brasileiro se destacando bastante, né, Robertinho, seja bem-vindo. É isso aí, é um prazer falar com vocês, é primeiramente agradecer pela abertura no canal e novamente falar que é um prazer conversar contigo e com todos que estão assistindo. O prazer é meu porque, assim, o canal tem pouco mais de três anos e três anos, dois anos e pouco, três anos, tinha bastante gente de Macedônia que eu entrevistei aqui no canal e acho até que foi uma época que teve mais brasileiro. Hoje, não sei, você não tá aí há muito tempo, mas você viu muito brasileiro na Liga? Cara, já encontrei uns três, encontrei três brasileiros na Liga aqui, dois no time, três na capital, em dois times diferentes, né? É, porque já chegou a ter bastante, assim, teve uma época que eu tava falando com mais gente, praticamente quase todo time tinha. Acho que eu diminuiu um pouquinho, mas por um bom motivo, alguns caras foram pra outros mercados mais legais aí com o tempo. Imagino que é um pouco da tua aposta também, certo? Exato. É, aqui eu não encontrei muito brasileiro, não tem eu mais um, outro time ali tem eu, encontrei dois brasileiros e no outro mais um. Até agora foram os únicos. Agora, como é que você e o outro brasileiro, os dois do Amazonas, saem do Amazonas e vão parar no Ticfes no meio da Macedônia, cara? Isso é bem inusitado, né, cara? É, bem inusitado. Na verdade, o clube aqui fez uma parceria com a diretoria do Amazonas e eles mandaram eu e o outro brasileiro pra cá, tipo, pra iniciar essa parceria. E graças a Deus as coisas estão fluindo, né? A gente tá, a gente chegou aqui, o clube era oitavo, era nono, a gente tá em quinto lugar na liga e estamos na semifinal da Copa. Sendo campeão da Copa, a gente consegue uma vaga pra competição europeia, né? Isso é bastante interessante pra ambos os clubes. Pô, eu não sabia então que existe de fato uma parceria formal mesmo, então, entre os clubes. É, teve uma parceria já entre a diretoria dos clubes, né? Pra que a gente pudesse vir pra cá pra abrir portas, tanto pro Ticfes era bom, quanto pro Amazonas, né, que faz essa parceria multinacional. Pô, bem interessante porque desses pacos que eu tive de Macedônia no passado, ou era com clubes mais perto de Cozbo, mais perto da Albânia, assim, mais na costa oeste. Eu nem sabia que tinha time na região do teu time, bem central, assim, e até eu sabia pouco do teu time, embora seja super antigo, né? Fui pesquisar e é um time que tá renascendo, no fim das contas, né? É um time bastante atraente, sabe? É uma cidade tranquila, é um time de muitos adeptos, o estádio enche, a torcida vai, a galera curte bastante. E é próximo da capital também, né? Uma horinha tá na capital, é um time que eu não conhecia também, mas que tô curtindo bastante. Assim, é, nada é muito longe aí, na Europa nada é muito longe, né? Pra quem esteve no Amazonas, tudo é bem pequeno, né, cara? Verdade, verdade. Aqui é tudo bem pertinho, é minha família tá aqui, a gente já conheceu três lugares diferentes, coisas que no Brasil tem um pouco de dificuldade, né? Sim, sim, mas peraí, até aproveitando o ensejo, onde é que você tá agora? Que lugar é esse aí? Eu tô no hotel, a gente tá concentrado, porque amanhã tem jogo. Então a data FIFA agora voltando, a data FIFA... É, terminou a data FIFA, a gente ficou duas semanas sem jogar, né? Aí agora volta o campeonato com tudo já. Dá pra dizer que teu time é surpresa do campeonato até agora, cara? Cara, depois que a gente chegou, tipo assim, se tu for colocar o scout de quando começou a temporada, gente, quando a gente chegou, a gente tá na liderança, entendeu? Aí tão tendo como surpresa a gente, né? Todo mundo já tá ficando de olho um pouco. É, porque assim, existem países, às vezes tem times lá que tão no topo há muito tempo, tem países que estão se transformando, né? O Vardar, que era uma potência que tem um estado maravilhoso, tá lá embaixo. Tava na segunda divisão há muito tempo. Mas eles estão na frente, e agora eles já estão há um pouquinho mais de tempo. Como eu falei, dessas cidades mais litorâneas, tudo, capital... Surge muito, um momento muito legal, e é desses times que eu, como dizer aqui no canal, que eu faço questão de torcer, porque uma parceria dessa dando certo vai fazer muito mais brasileiro chegar aí, né? Então, o impacto... É, com certeza. Verdade. E esse é o intuito, tanto como foi bom pro clube, né? Como foi bom pro Amazonas também, que abriu algo grande no mercado da Amazonas. Não sei se vocês conhecem aí, mas que tá surgindo forte no Brasil, tem quatro anos e já tá na Série B. Se mostra um clube que pensa ainda além, né? Em um mercado internacional, coisas que poucos times no Brasil hoje pensam, mas que é um clube muito organizado. Eu falei com o Lacerda, pouco depois eu acerto a Série D, já tava de olho faz tempo. Não nesse canal, mas num outro que eu tenho, que é o meu podcast, que é só de futebol do Brasil. E só não falei com mais gente, porque tava numa correria, mas eu tava pronto pra falar com o Patrício, uns outros caras que eu já conhecia também. E esse ano vai ter trabalho também, mas... É a tua primeira vez fora do Brasil, né? De fato, né? Como atleta, pelo menos. É isso. Uma trajetória, eu queria acabar até falando depois, mas... Você teve a oportunidade de sair antes do Brasil? Porque você tem uma base forte, né? É, eu tive... Desde novo, eu tive uma base muito boa, graças a Deus, né? Eu costumo falar que a base é muito importante e eu passei por grandes clubes na base. Eu tive quatro anos de São Paulo, tive quatro anos no Santos, tive convocações pra seleção de base. E isso, pra mim, foi algo que me traz um carinho, sabe? Quando você treina em clubes grandes, você tem uma base boa de técnica, de tática. Isso, pra mim, foi importante. Aí, depois, eu tive uma queda, tive uma história meio turbulenta, mas, de pouco a pouco, a gente vai voltando. A gente vai, de passo a passo, subir novamente. Essa é uma curiosidade que eu tenho com muita gente. Já nem sei, comecei a abrir um monte de canal porque eu me empolguei, mas... Já falei com muitos caras de base de São Paulo, Cruzeiro, alguns de Santos. E o que todo mundo fala, pelo menos quem consegue chegar até nos sub-20, assim... É que essa barreira pra romper pro profissional, pelo menos até alguns anos, era quase impossível, né? Como é que foi teu caso? Porque você ficou muito tempo em clubes muito bons, né? Exato. Aí, tipo, eu fiquei no São Paulo... Fiquei no São Paulo, fiquei no Santos, joguei a Copa São Paulo. Cheguei ali no... Treinava com o profissional na época que o São Paulo tinha... Tinha Cacá, tinha Luiz Fabiano, tinha Pato, tinha Ganso. No Santos, na época do Neymar... Muita gente... E pra mim, eu tive a dificuldade do pulo da base pro profissional, foi muito difícil. E como eu passei muito tempo em clube grande, chegou um momento da minha vida que tem aquele... Que vem aquelas propostas de clube de divisão inferior, e o cara fala... Mano, o que é isso? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Passou um momento da minha vida que eu tava... Que eu me vi em casa, né? Parado. Aí, minha mulher engravidou. Eu não tive como dizer não mais. Então, eu fui lá embaixo. Praticamente, eu comecei do zero. Um cara que... Que passou por... Por Santos, São Paulo, Seleção. Quando eu me vi, eu tava no Serrano da Paraíba. Um clube que... Se eu tô perguntando hoje, nem existe mais. E pra mim foi... Não é nem do Rio, é da Paraíba, no caso, né? É. Serrano da Paraíba. Campina Grande. Um clube que hoje não tem nem existência mais. Pra mim, foi um baque muito grande. Mas que, graças a Deus, eu tive força de me reerguer juntamente com minha família. Passamos por momentos muito difíceis. Clube pequeno, falta de salário, alimentação precária. Passei por muita coisa que eu ainda não tinha vivido na época dos times grandes, entendeu? Mas que, graças a Deus, de pouquinho em pouquinho, eu fui me reerguendo. É, porque acho que a maioria... A maioria acaba não virando profissional. Mesmo quando chega até um sub-20, uma Copa São Paulo, tudo. Ou talvez vira pouco tempo. Quase ninguém consegue se adaptar pra essa realidade nova, né? Não é fácil. Mas... São Paulo, eu sou de São Paulo. A realidade é muito diferente de um clube grande pra... Dar um clube de lá de baixo, geralmente, tipo assim, de meio. Mas lá no Serrano é o mínimo do futebol, entendeu? A realidade é muito diferente. Mudei um pouco de posição. O terceiro clube chegou a galera aqui. Serrano, seria o terceiro clube da cidade de Campo Grande, é isso? Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba. Então, seria o terceiro clube lá, né? Porque tem dois tradicionais que vai super forte e acaba sendo a terceira força da cidade, né? É, a terceira força de lá, né? Na época, era um clube que brigava pra não cair no Campeonato Paraibano. Lá tinha a ponta-posta de lá, que é um presente aqui. Hã? Como é que faz tempo mesmo? Faz quanto tempo? Cara, acho que na época que eu tinha 19 anos, foi um recomeço, tipo assim... Minha esposa engravidou. E na época, não é vergonha de falar, o cara chegou pra mim, me ligou, tu quer ir pro Serrano? Eu falei... Se tu me der um apartamento pra ficar, que meu filho acabou de nascer, eu vou. Aí o cara, não, eu posso te oferecer um salário mínimo. Eu falei, se você me oferecer um salário mínimo em um apartamento, uma kitnet, alguma coisa, eu vou. Aí o cara, tá bom, eu te ligo. Depois de 30 minutos, o cara me ligou. Eu consegui uma kitnet. Eu falei, então eu vou. Acabei que fui com minha esposa. Normalmente, eu tinha um contrato de um ano, porque o clube jogava a Série D na época. Mas acabou que eu joguei só o estadual. Graças a Deus, eu me destaquei. E acabei indo pro Campinense, que é um dos maiores clubes da cidade. Esse que é um negócio interessante, né? Eu, quando... Há pouco mais de três anos, quando surge esse canal, eu começo a ver que muita gente faz umas trajetórias que... Pra quem tá acostumado a acompanhar só campeonatos maiores, não entende depois que muita gente que tá fora do Brasil volta, às vezes, pra estaduais menores, porque sabe que, às vezes, um, dois jogos, chama atenção e a coisa muda, né? Acaba sendo topado. É, o futebol muda muito rápido, né? Muita gente fala que um chute pode mudar a sua vida no futebol, e isso acontece... Mas pra mim não foi tão rápido assim, não. Foi uns três meses, quatro meses ali de luta pra poder ir pra um time de estrutura maior, né? É, um time bastante popular, já campeão da Copa do Nordeste, tipo, né? Mas mesmo assim não quer dizer que existe um puta conforto, né? Que você acaba virando um atleta do futebol tradicional aqui do Brasil, que é um futebol difícil, né, cara? É, lá também não foi, tipo, uma coisa muito alta assim, porque na época o clube passava por dificuldade financeira, acabei ficando três meses sem receber, com o menino acabado de nascer, menino pequeno, tendo que me virar. Aí foi na época da pandemia que o clube acabou dando aquelas férias da pandemia e não pagando mais ninguém. Aí o cara praticamente tá desempregado novamente. Zé, quase todo mundo que tava começando a carreira, sei lá, seja de futebol ou outra, apanhou nessa época, né, cara? Porque, o que fazer, né? Foi um período muito difícil, tanto pro jogador quanto pro clube, né? É, muita gente nessa parou, cara. Inclusive aqui do canal, o canal surgiu assim, pouco tempo depois, se a pessoa tava sem clube, muita gente foi pra base, recomeçou outra coisa e não voltou mais, né? É, foi um momento difícil ali, mas eu sempre fui um cara que tive muita fé, entendeu? Juntamente com a minha família, a gente passou algumas dificuldades, pra tu ver, a gente não teve nem condições de voltar pra casa, eu sou da Bahia, a gente teve que ficar em Campina Grande, porque a gente não teve nem condições de voltar pra casa financeira. Imagina, é um recomeço e... Aliás, até curioso, que você puxou o gancho, que você fala que é da Bahia, como é que você sai da Bahia e vai pro São Paulo, que esse é um estado que eu tenho muita curiosidade sempre, que tem dois gigantes, é difícil jogar nos dois gigantes, porque o Brasil inteiro quer jogar lá e... E eu sempre gosto de ouvir as histórias, porque é sempre difícil da Bahia. Na época, quando eu saí de casa, eu tinha 14 anos, eu jogava já na base do Vitória. Ah, então você já tinha um histórico... Pô, você já tinha um histórico muito superior ao dos demais, no fim das contas, né? Porque... Eu tinha jogado na base do Vitória, e o cara... Aí um rapaz me procurou, meu pai, na época, e falou... Eu consegui um teste na portuguesa, você tem interesse em levar seu filho? Aí meu pai, na época, falou assim, não, portuguesa não, não trocaria o Vitória pela portuguesa, mas fosse um Santos ou um São Paulo, a gente teria vontade. E na época, o cara conseguiu um teste no Santos. Isso eu joguei no sábado, no Vitória, e no domingo eu viajei pra Santos. Meu pai falou na época que... que minha mãe tava doente, deu uma desculpinha assim, a gente foi fazer um... um teste no Santos. Cheguei lá, vi a Vila Belmiro, não acreditei. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, e teve um teste, aí colocou a molecada pra fazer um jogo, eu acabei passando no teste, e fui pro Santos com 14 anos, eu fui embora. Saí da Bahia, saí de casa, e fui pro Mundão. E nessa idade eu tava alojado, então, lá na Vila, né? É, 14 anos, só que aí eu... a gente, o Santos, conseguiu um apartamento pra levar meu pai e minha mãe, entendeu? Pô, legal, cara. Aí a gente ficou lá em Santos. Mas você sempre foi de volante, ou não? Cara, menor eu jogava de meia, mas dessa época que eu fui pro Santos, eu já era volante, já era o segundo volante, o volante que chega, sabe? É, até tenho curiosidade, porque eu tava... quando tava nessa formulação do contato contigo, depois até a gente comenta isso, mas eu falei, cara, o cara tá marcando tanto gol, assim, será que ele tá de volante? Você tá de volante aí também, né? Eu tô de volante aqui também. Tá, depois a gente chega... Já saiu da parte que tá boa. Será que de repente o saiu do Brasil e mudou? Porque às vezes é possível também. No Brasil é possível, é menos provável, mas saindo vai quê, né? É, graças a Deus aqui a bola tá batendo, tá entrando, né? Tá dando certo, tô num momento iluminado e espero que continue desse jeito. Agora, se a botão de tropina grande até chegar no Amazonas, a gente tá falando de quatro anos, né? Cara, a luta foi grande porque ainda passei por momentos mais turbulentos porque, tipo assim, eu saí do Campidense por questão de salário, eu fui pro Democrata de Minas jogar a segunda divisão do Mineiro. Aí, chegando lá, a gente não subiu. É o de Governador Valadares, não? É de onde? É o de Governador Valadares. Chegando lá, não subimos. Eu voltei pra Bahia, eu ia disputar a minha primeira vez no Campeonato Baiano, né? Jogar na minha terra. Fui pro Atlético de Alagoinhas. Quando chegou no Atlético de Alagoinhas, eu desfiz a pré-temporada e o pessoal falou que ia ter dificuldade pra pagar o salário. Mandou pra casa. Nesse momento, eu tive que trabalhar numa obra com o ajudante de pedreiro. cara, mas é 2022 ou 21? Isso é 2022? Não, era 2020, acredito eu, 2020. Aí apareceu uma oportunidade pra mim, não fosse ilusir, 2021. Eu disputei o Campeonato Potiguar e fui pra América de Natal. Me destaquei, fui pra América de Natal, que já tinha uma estrutura muito boa. e 2022 eu fui pro Amazonas. Foi o ano que minha vida mudou completamente, porque fui pra lá, a gente conseguiu acesso pra D, da D pra C. Aí, eu dei aquela reerguida novamente, ganhei vida e acabou que eu fui emprestado pro Joinville. O Amazonas, ele já tinha visto em mim algo que, como o estadual lá tava, tava um pouco desestruturado ainda, eles me emprestaram pro Joinville, pra jogar o catarinense. Pra ver se consegui um negócio, algo do tipo, só que acabou que no Joinville, faltando uma semana pra Estrela, eu quebrei a perna. Ah, isso que eu até ia te perguntar, eu falei, nossa, porque eu falei com o lateral esquerdo da época do clube e a boa parte do time foi aproveitado, o Lacerda tinha continuado, tudo, eu não sabia então do teu histórico. Eu renovei no Amazonas e fui pro Joinville emprestado, com o Lacerda e tal. Aí eu fui pro Joinville e acabei quebrando a perna. Nisso eu fiz a recuperação e voltei pra Série C pro Amazonas. Caramba! Aí, olha, nessa história, que nem você fala, passou no Atlético com a Lagoinhas, esse ano não foi um ano bom, mas se você pegar os últimos anos, pelo menos é um clube que tava lá disputando, chegava em final, tudo. Exato. E mesmo assim, às vezes a organização do time não é grande coisa, né, cara? É verdade. É porque o futebol, cara, o futebol tem muita coisa envolvida, que não é só o campo, é muita coisa que vai além disso, entendeu? Acabou que no ano do Atlético de Lagoinhas que eles falaram que não ia ter condições de pagar o salário, me mandaram pra casa, acho que foi o ano que eles chegaram na final. É, foi o ano da final, exato. Foi o ano da final. Não chegava na final porque eles estavam chegando lá, enfim, Bahia de Feira tava super bem também, os dois agora... Exatamente. Futebol não é inexplicável. É, negócio maluco. É duro, né, porque, como você falou, você ainda teve humildade de... Você não tinha desistido da bola, mas você sabe do teu potencial no fim das contas. Eu sempre fui um cara que tive muita fé, né? Eu sempre acreditei que tudo tinha um propósito de alguma coisa, por mais que tinha vezes que fraquejava, que eu falava cara, não vai, alguma coisa não vai, tem alguma coisa amarrando, mas eu sempre fui um cara que treinei, mesmo sem clube, eu treinava, eu me dedicaria porque eu sabia que uma hora o momento certo ia chegar. E acabou que na Amazônia as coisas foram andando, andando, andando e hoje chegou o momento que eu falei, mano, nunca mais eu saio do Brasil. Olha onde eu tô hoje, tô na Macedônia, pô. fazendo o Brasil. Nunca imaginei isso. Você tinha ideia, eu lembro de, eu perguntei pra um Lacerda, perguntei pra mais dois caras que passaram de entrevista também aqui no canal, um que saiu já, tava no Volta Redonda, o outro que chegou depois, mas... Você tinha ideia do projeto do Amazonas era esse projeto todo? Cara, logo quando eu fui, eu não tinha essa ideia não, mas depois que eu cheguei lá, o pessoal é pessoal muito organizado, pessoal muito organizado, eles pensam muito alto, cara. E... E o Amazonas vai chegar, pode ter certeza disso. Acho que uns dois anos o Amazonas vai bater na Série A. Assim, estádio de Copa, investindo nos caras que tá investindo, tá investindo em cara de nome, mas principalmente o que eu gosto de chamar atenção é investindo em caras que não tinham nome tão grande no Brasil, mas que são muito bons fora. Caras que passaram aqui no canal que eu sei que falaram, putz, se não for esse ano, a coisa vai que vai. Até no Barrezão, no Barrezão que você não disputou, era só o Amazonas e o Manauara, mas você vê, o Manaus já deu uma quedinha, o Manauara deu um selado, mas o Amazonas, parece que é o tipo que tem infraestrutura. O Amazonas tem um pensamento muito diferente. No Brasil, eu ainda não tinha visto com pensamento tão grande como o Amazonas. É legal, numa região que adora futebol e tem uma falta de futebol, pelo menos Série B, há uns 10, 12 anos, sei lá quanto tempo já não tinha, o São Raimundo é voltar agora com um estágio cheio, uma inspiração, um time que parece que vai chegar longe, só quem chegou longe fisicamente é você aí, e aí eu puxo o gancho. Pô, a bola está batendo, está entrando, o time está crescendo, você não está muito tempo no Tico, certo? É, eu cheguei aqui, eu tenho o quê? Dois meses aqui, vou fazer o terceiro mês, vi um momento especial aqui, né? Então, o pessoal me abraçou, a cidade abraçou, a cidade está em extras aqui, tipo, dois brasileiros, o futebol brasileiro, por mais que a gente passe por um momento conturbado, todo mundo, todo mundo respeita o jogador brasileiro, quanta pessoa na rua, todo mundo lá, Neymar, Vinícius Júnior, e eu estou no momento que as coisas estão dando certo, eu estou muito feliz, espero que continue assim. Sim, porque eu costumo dizer que tem muito país que é estratégico, às vezes a liga não é tão famosa nem nada, mas uma dessa belice com uma vaga numa conference, pô, é uma mudança de... Exato, eu sou um cara que eu penso muito positivo, eu penso muito positivo que as coisas podem dar certo, e meu objetivo é esse, a gente for campeão da Copa, olha o Robertinho que há dois anos atrás estava disputando um campeonato estadual, estava trabalhando de pedreiro, o Robertinho daqui a dois anos pode estar disputando uma Europa League, quem sabe não uma Champions, acho que pensar grande e pensar baixo dá o mesmo trabalho, é exato, o tempo passa igual para todo mundo, é um negócio inquestionável, isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar, essa semifinal de Copa, a Copa então ela dá vaga para uma Conference, uma Europa League? Dá uma vaga para a pré-Europa League, aí caso você seja desclassificado você joga a Conference, eu acho que é algo assim. Ou seja, na verdade então você está aqui possivelmente há dois ou três jogos em torno de uma vaga, não é isso? É, a semifinal é dois jogos, o primeiro é quarta-feira e a volta é dia 17. E depois a final, não sei se a final é um jogo, mas deve ser dois jogos. Caramba! E também, quando é que você, quando você soube da parceria de que é para ir, o que você imaginava que surpreendeu desde então, porque é um mundo diferente, né? Cara, para falar a verdade, eu tinha renovado com a Amazonas, eu estava com minhas coisas prontas para ir para a pré-temporada quando o presidente me ligou e falou Robertinho, conseguimos alguma coisa na Macedônia e tal, tem interesse em ir? Aí eu falei, presidente, eu confio muito em ti, se tu acha que é alguma coisa boa, agora só vou se minha família for. Aí ele falou, não, a gente consegue para a família, eu falei, então tá bom, vamos que vai dar certo, eu confiei no projeto e as coisas estão fluindo, graças a Deus. se tu me perguntasse se tu falasse em novembro, Robertinho, tu tá na Macedônia e janeiro, eu falaria, é mentira. E as coisas acontecem de um dia para o outro que não tem como prever. E é um negócio que você comentou aí no meio que é, ah, só se minha família for. Pode parecer bobagem, mas é muito comum o clube não bancar isso, porque às vezes o orçamento do clube é bem menor, tudo e, pô, faz diferença, faz muito. Pô, mas tipo assim, para mim, um cara que, que eu sou muito colado na minha família, eu sou um cara que não sai, não bebo e tal, aí para mim, ir para um lugar, para o outro lado do mundo, meu filho pequeno, minha esposa está grávida novamente, não tinha como eu não trazer minha família. E agora, tipo assim, minha esposa está grávida, minha filha vai nascer na Macedônia, olha que loucura, cara, se tu colocar no papel, tu vai, minha filha vai ser Macedônia, é uma história que nunca na minha vida eu imaginei. Aí, quem sabe aí, eu tenho o canal Alasjol, quem sabe daqui uns, algumas duas décadas, a gente fala aí, com a filha de Robertinho, da seleção da Macedônia, então, quem sabe, é inexplicável. Tem brasileira jogando aí, muito bem jogou a Champions, até estava quase para entrevistar, é um país bastante curioso, um país com uma história muito longa, a gente no Brasil não conhece nada daí, né? Na verdade, é um país que está também, eu não conhecia, conhecia mais pelo jogo da Conta Itália, na Eurocopa, que eliminaram a Itália, eu não conhecia aqui o futebol e estou gostando, estou feliz, estou fazendo gol, estamos ganhando, então está tudo bem. Antes só de você não estar para a eleição aí, que o time está bastante concentrado, nada, nada, teve a parada da FIFA, agora é a reta final da temporada, está te dando mais trabalho, apesar da bola estar batendo, entrando, o time está indo bem, mas tem alguma coisa ainda que está te dando uma dor de cabeça, não está difícil de adaptar? Quando eu cheguei aqui, o frio me, eu falei assim, eu não vou conseguir jogar não, porque eu passei os últimos três anos em Manaus, Manaus lá é 40 graus, na sombra, quando eu cheguei aqui estava menos 13, falei, eu não vou conseguir fazer nada aqui, não é possível. agora que a gente está com 5 graus, 4 para mim já está calor, porque o que eu peguei no início e também a questão da língua, que o pessoal aqui fala macedônico, macedônico não dá para entender nada. Muitas vezes o governador fala, ele manda mensagem no grupo, eu não consigo nem saber qual que é o aviso, qual que é a mensagem. É, porque sempre assim, pós-Itália, da Albânia para, sei lá, no sentido leste-europeu, os caras não falam muito inglês, não falam outra língua, então é um negócio complicado, né? Ah, a língua é diferente, a língua é diferente. É uma hora da capital, mas não é a capital, que acaba sendo mais global no fim das contas. É, a capital é uma hora daqui ainda, mas aqui é muito diferente a questão da língua, até a letra que a pessoa escreve é diferente. Muitas vezes o tradutor, o tradutor não traduz de normal, é uma questão de complicar, tipo assim, hoje quer ter concentração, o pessoal colocou lá, depois do jogo, vai concentrar, vai para o hotel. Só que tipo assim, eu peguei e fui para o treino com as malas, já para concentrar, chegando lá não era para ir na hora do treino com a mala, então a gente vai desenrolando na hora e... Mas o cara, o Robertinho é dedicado, já foi preparado, tudo, eu não entendi, eu não sabia o que era para acontecer, eu e o outro brasileiro foi com a mala para o treino, a gente não dá para entender certas coisas, a gente vai e não embala. Agora entendi, na dúvida, no jogo é mais fácil, já vou fazer o gol, vou resolver, então. Na dúvida, vai na mínima, vai de algum jeito, tem que... na dúvida, né? É só resolver. Não é, mas dentro do campo, o futebol, eu acho que tem uma linguagem muito diferente, porque dentro do campo, a gente faz a mímica ali, a gente fala com o amigo, mostra, e acaba se entendendo. Fora de campo, é mais difícil do que dentro. Não, mas legal realmente ver o teu time aí, tem histórico de time da segunda que contratava mais brasileiros, o Macedonirra aí da capital, tem um histórico legal de brasileiro, mas não são todos, e é legal ver o time que tem história, está recomeçando, acho que as pessoas não esperavam que ia estar tão bem quanto está, tanto na Copa quanto na Liga, com os caras chegando no meio do inverno, ferrado de frio, a coisa indo bem, né? Quando a gente chegou aqui, eu falava com o brasileiro, e aí, Luan, como é que vai, e aí, futebol muito diferente do futebol brasileiro, muito contato, muita transição, e acabou que as coisas estão fluindo. Ah, última pergunta antes de você entrar na tua reunião, mas, de fato, futebol de muita transição, você como volante, teve que mudar muito o teu jogo, porque, senão a bola nem passa, porquê, né? Rapaz, eu sou, tipo assim, minha característica é uma característica muito técnica, sabe? E o futebol aqui é de muito contato e muita transição. Eu tento, entrar no futebol deles, mas também não deixar minha característica sumir. Mas você é um cara que tá transição hoje, assim? É você que acaba lançando para os pontos, essas coisas, ou não? Não, normalmente eu tô fazendo de área a área, né? eita, na dúvida, vai lá e resolve tudo, né? Graças a Deus, ela tá fluindo, espero que continue fluindo. Tomara que eu falo que o canal aqui é pé quente, será bem legal contar mais uma história muito em breve e de sucesso de vocês aí, porque não é possível. Não é possível. Eu agradeço. Obrigado, a tua primeira concentração. Eu adoro papos em concentração, eu gosto de ver decoração, a movimentação das coisas, é, porque tem país que às vezes só decoração você vê que é outra realidade, aí no caso ainda dá pra ver muito, mas tem lugar que é muito diferente, né? Você tá na capital, onde você tá hoje? Eu tô no interior, na nossa cidade aqui, em Cavadasso. Ah, tá. É normal então ter concentração no futebol da Macedônia? Cara, foi a primeira concentração que a gente teve, na verdade, vai chegar, pegou na reta final agora e eles colocaram pra concentrar hoje já pro jogo da Copa de quarta-feira, então a gente já fica aqui desde hoje até quarta. É, achei estranho, porque normalmente na Europa, ainda mais países que são menores, não tem concentração pro primeiro jogo. Pô, mas legal que deu oportunidade a gente bater esse papo, tomara que funcione a concentração, pra eu só entrar focado e pra você ir pra vocês. Eu agradeço a oportunidade de participar do seu canal e agradeço a todos que assistirem essa entrevista e muito obrigado. Vamos que vamos, boa sorte aí pra ti e até a próxima então, Robertinho. Valeu, meu amigo, até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.